Dacílio Souza Chico, boa noite, Dacílio de Recife Hoje eu quero falar um pouco sobre carro e mercado Vamos Esses carros novos, turbo híbridos, turbo, carros com gestão direta Acabam tendo uma manutenção muito mais alta do que os anteriores E também não são tão confiáveis O exemplo disso é o Onix, que era o mais vendido do Brasil por anos E quando lançou esse modelo novo, tiveram logo problemas de carro pegar fogo Também estive conversando com alguns colegas que tem o carro Fala que dá problema na embreagem, dá alguns vazamentos no motor Isso em veículos novos E o preço de manutenção é muito caro Se comparado ao Onix anterior de 4 cilindros Isso se vê em todas as marcas Você acha que esse custo de manutenção é elevado Vai continuar nos próximos anos? Vai ser o novo normal, como dizem? Ou será que o mercado vai ser adequado? Daqui a pouco vai ter mais mão de obra especializada Mais empresas participantes aí Para fabricar essas peças e isso tudo vai estabilizar O que é que você acha? Tem mais E tem até o exemplo também da Fórmula 1 Que tinha veículos com motores aspirados antigamente E tinha bem mais empresas Que competiam com as equipes Hoje em dia só tem 10 E elas reclamam que o custo é muito alto Porque os veículos são turbo híbrido Tem muitas tecnologias Então está atingindo até eles Quanto mais os consumidores Abraço Um beijo da Cílio Excelente pergunta Vamos lá, vamos falar de carro Eu gosto Para você ter uma ideia Eu tenho o mesmo carro há 10 anos E o meu carro É um carro com motor Fire 1.4 A manutenção é de Uno E o meu carro não é um Uno Meu carro é um carro muito confortável Muito mesmo Espaçoso, confortável Muito mesmo Não tenho o que me queixar em relação ao conforto Qualidade do carro Não quebra Nada Ar-condicionado não quebra Quebra nada Tudo original, 10 anos Meu carro sábado agora Virou 100 mil quilômetros 100 mil quilômetros Sábado E eu cuido desse carro Com manutenções preventivas Troca de óleo no período certo E o carro não me deixa na mão O motor Fire 1.4 Ou o motor Fire em si 1.0 1.6 1.4 É um motor excelente Um motor de baixa manutenção Barato de se manter E eu estou com esse carro há 10 anos Exatamente porque A manutenção do carro é de Uno E o carro não é Uno É um carro muito superior ao Uno E por isso que eu tenho resistido em trocar de carro Toda vez que eu vejo Pô, vou trocar de carro Aí eu vejo Aí botaram esse negócio de injeção direta O meu carro ainda é injeção indireta Então você tem lá a flauta Os bicos injetores E agora você tem a injeção direta Esse é o problema Por quê? A tecnologia é muito nova ainda De injeção direta Então muitos canais Inclusive canais especializados em carro Falam que E de mecânicos Dizendo que A injeção direta Vai dar muita dor de cabeça Mas ainda não se sabe quando Se quando o carro tiver 100 mil quilômetros 50 mil 200 mil Não se sabe ainda Porque os carros com injeção direta Ainda são muito novos Ainda tem pouco tempo de injeção direta Nos carros ditos populares Mais acessíveis Fora os carros de alto padrão Que já tem injeção direta há um tempo Mas os carros agora Acessíveis Eles estão com injeção indireta Então Injeção direta Desculpa Injeção direta E a gente ainda está muito Não sabe ainda O quão isso vai ficar caro Mas já estão dizendo que vai ficar caro Mas da Cília Eu acredito que daqui Para alguns anos Cinco anos Vamos ter aí Uma tecnologia um pouco mais apurada De injeção direta Teremos aí Como você falou Uma mão de obra mais especializada Equipamentos Mais adequados Para manutenção Desse tipo de injeção Assim como toda nova tecnologia Tem esse problema Os primeiros bicos injetores Sempre dava problema Então acho que tudo vai Se ajustando Mas o Onix Você deu um bom exemplo Que foi um carro revolucionário Para a GM Que deu um monte de BO Deu problema Eles lançaram em cima Botaram o carro na frente dos bois O carro pegou fogo Porque a ECU Estava mal programada Deu um monte de BO Deu um monte de problema E até hoje É um carro que ainda estão fazendo Eu vejo alguns Reviews de proprietários Dizendo que o carro Ainda tem problemas Aí quando eles vão fazer A primeira ou segunda revisão Aí os caras lá Da concessionária Vão lá Espetam a atualização Atualizam o sistema Porque sempre tem Uma atualização Para fazer Ou seja O Onix novo Não está fechado não Os caras da GM Estão fazendo atualização Em cima de atualização No carro Para poder melhorar Tanto o consumo Atualizando a ECU Atualizando toda a parte Lógica do carro Porque o carro Hoje é uma central Computadorizada Então eles vão ajustando lá O carro Lá na fábrica E aí depois Eles lançam a atualização E aí quando o cabra Vai lá na concessionária Fazer a revisão Em garantia Aí os caras Vão lá Espetam E aí o proprietário Percebe que melhorou Alguma coisa No consumo Ou melhorou Alguma coisa No computador de bordo Alguma coisa lá Porque o carro Parece que está inacabado E infelizmente As montadoras Estão fazendo isso Porque elas estão Correndo contra o tempo Para poder lançar Logo um monte de carro A combustão Antes de que faça O switch Eles querem ganhar dinheiro O mais rápido possível Eu tenho muito medo De pegar carro Com injeção direta Eu estou com medo Danado Mas é a tendência Carros com injeção direta Inclusive são mais econômicos É a tendência O carro Tanto que o carro Que eu estou de olho É um Duster Que eu decidi Não pegar Esse carro Com injeção indireta Do jeito que está agora Porque eu sei Que vai chegar Um motor 1.3 turbo Que vai ser mais econômico Inclusive é o mesmo Motor da Mercedes E é um motor Que já está embarcado Em carros de alto padrão Da Mercedes Há pelo menos Uns 5 ou 6 anos E vai chegar agora Nesse Duster E eu espero Que seja assim Um motor bom Mas vai ser Injeção direta E qual o problema De você ter Uma sobrealimentação Em todos os carros Ou seja Turbo É mais peça Para quebrar Então a gente Também ainda não sabe Quanto tempo Vai durar Um turbo Desse Não você sabe Porque está muito cedo Ainda Então você vê Todos os carros Turbo agora Tudo sobrealimentado Isso é bom? Com certeza não Não é bom É mais uma peça Para quebrar E aumenta O custo de manutenção Para ter certeza Então só o futuro dirá A gente só vai saber Disso aí E eu espero Que mais para frente Essas peças Sejam mais Não vai ser mais barato Mas eu espero Que sejam Que os carros Não quebrem tanto o turbo Que esses tubos Essas turbinas Que vêm nesses carros Sejam duráveis Mas eu acho que não Acho que vai dar Dor de cabeça Assim mais para frente E aí vamos imaginar Daqui a 10 anos Quando 15, 10 anos Quando começar Quando começar No mundo A rolar A grande mudança Para a eletrificação E aí Vocês vão ver o caos Vocês vão ver o caos Gente vendendo carro A combustão E o planeta mudando E os governos Metendo imposto Em cima de carro A combustão Para você ter que comprar O carro elétrico E aí vocês vão ver A loucura Vamos ver O problema vai ser No momento Da virada Aí vocês vão ver A loucura 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho